Vou assustar o pessoal aqui de casa Você ia assustar ele, você ia assustar ele Eu assustei, foi todo mundo nesse vídeo Fala galera Eu sou a Manu Eu sou a Julia E eu sou o Dodô Ou o Douglas, como você preferir? Eu prefiro mais Dodô Você prefere o Dodô? Então tudo bem, então eu sou o Dodô Tio Tio também é importante, até porque eu sou seu tio E o Dodô Todos os seus nomes, até o seu apelido Que é? Dodô, não Confundiu tudo, que é meu nome e o Dodô Na verdade é Dodô Isso, boa Antes da gente iniciar esse vídeo certinho, eu queria propor um desafio Quem? Quem dá a melhor estrelinha? Eu duvido que você dá uma estrelinha melhor do que eu Eu também duvido Eu duvido, eu duvido Você sabe dar estrelinha, amor? Sei Eu? É Então eu quero ver quem dá a melhor estrelinha Eu aceito esse desafio Mais que vocês tenham novo no canal Se inscrevam, deixam o like, compartilhem E aqui o botinho da notificação e compartilhem com os seus amigos Isso aí pessoal, se inscrevam aí Esse canal nosso aqui é novinho E tá cheio de vídeo muito divertido, sério Calma, calma Calma que eu propus um desafio, ó Deixa eu... Eu vou até pegar meu celular e colocar aqui em cima do carro Porque desse desafio, esse desafio Ninguém ganha de mim Eu já fui campeão de uns 50 desafios de estrelinha Quero ver contra você Você vai querer fazer o desafio também ou não? Ou você vai filmar? Eu não sei a gente da estrelinha Comenta aqui pra gente saber se você sabe da estrelinha ou não Porque tem muita gente que comenta nos vídeos Eu sabia, quando eu era criança eu sabia Dava várias estrelinhas, várias estrelinhas Só que agora depois de grande eu parei, nunca mais dei Você sabe desde sempre, né? Eu sei ainda Ela ainda sabe Quando eu corro, faço na hora e a estrelinha vai muito rápido É verdade, a Manu sabe da estrelinha correndo Ela é profissional das estrelinhas O meu caso já é diferente do caso da Júlia Quando eu era novo, eu não sabia da estrelinha e eu aprendi agora velho Mas eu vou ser menino Não tem nada a ver, mas tudo bem Então quem vai começar dando as estrelinhas? A Manu ou o Douglas? Não, você Não, você Tudo bem Então vai, Douglas Nossa, calma aí, pessoal Você tem que me aquecer aqui Nossa Você viu que estralou muito? Eu vou dar nota, hein? Eu vou descalço Lembrando que a Manu Eu sou a jurada Ah, eu não quero mais Mentira Nossa O que você achou da minha estrelinha? Muito cheio Vai, agora é a Manu Vamos ver A nota do Douglas foi 5 Amor, você não levantou muitas pernas? Você é muito velho Você me dá só 5 Ah, foi 5 Olha lá, eu ainda que dei uma nota boa Se alongando Você viu que ela gira a perna rápido? Sim, ela põe as pernas bem pra cima Uau Você já tá falando de correr Sim, nota 10 Eu também sei correr e dar uma estrelinha Nota 10 Manu 1, 2, 3 e... Nossa, meu Deus do céu Foi péssimo Essa foi muito horrível? Foi muito, amor Muito feia Eu sou nota 100 Ah, nota 100 Ai, que menina boazinha, gente Comecei numa merda E eu te dou nota 20 Então eu ganhei, porque eu tenho a nota 100 Tá bom, vai, eu assumo A rainha das estrelinhas É a Manuela É a Manuela Ó, ó Agora, tem uma coisa que tá todo mundo perguntando aqui Tem mesmo, uma coisa Um mistério aí no ar Tem um mistério, tem um mistério Que é o que eu falei, né? Manu, tem um pessoal que tá perguntando Cadê o seu cabelo rosa? Ele caiu? Ele sumiu? Seu cabelo caiu? Seu cabelo caiu? Que era só as pontas, assim, rosa Caiu? Caiu Ela falou que sim, caiu Infelizmente, né, Manu? Você pintou e caiu tudo o seu cabelo? Uhum Infelizmente caiu Vai, tia Júlia, sumir pro pessoal Fala Gente, o cabelo da Manu, a gente pintou A gente que pintou A gente que pintou Só pra começar Aquele spray que sai quando lava O pessoal tá perguntando se caiu Caiu o cabelo nenhum Tô, de verdade, gente Eu fui tomar banho e caiu Mas vamos deixar claro A Manu falou que se dependesse de você Você pintaria o cabelo de rosa Daquele jeito, não pintaria? Gente, hoje eu já quero pintar de novo Ela já quer pintar agora Todo dia tem que passar spray rosa no cabelo dela Tem que comprar uns 500 sprays, né? Então o mistério tá decifrado A gente pintou com spray Não foi de verdade, pessoal Aqui tá a bike da Manu Ela falou, gente Que não é mais bike Ela chama agora de motinha Por causa da moto Ah, entendi Olha lá, ó Tá dando um volé Ela é a motinha dela Ela é a motinha dela Com quantos anos você acha que você aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha? Nossa, acho que eu tinha uns 5 anos Eu acho que eu tinha uns 7 Eu aprendi muito cedo Porque eu amava andar de bicicleta Sempre gostei muito Eu também, sério Essas ruas aqui, todas aqui, ó Todas essas ruas aqui Eu andava de bicicleta todo dia O dia inteiro Quando eu era mais novo Deixa eu ver, vai Na subida Olha como ela é burra demais Agora ela inventou que ela quer tirar a rodinha Então, ó Depois a gente grava um vídeo Só de você aprendendo a andar de bike sem rodinha O que você acha? Eu acho melhor, você não acha? Sim Eu acho melhor Ela falou que é agora Mas é perigoso Você pode cair e se machucar Então a gente tem que ter certeza Que você tá É, que ela pode nem se machucar, né? É, toda ralada Se machuca em qualquer lugar Na rua Qualquer lugar Imagina de uma bike Ela não tem medo Ela não tem medo Olha o meu machucado daqui Ah, você tá toda machucada Você vai Porque esse já fez casquinha Já fez até casquinha Eu ando mais rápido que você Eu a pé ando mais rápido que você Eu sou muito bom Bom, gente Mas esse vídeo aqui Ele foi pra responder Todo mundo que tá falando sobre o cabelo Que o pessoal tá vendo lá No Instagram, né? Que eu tô deixando aqui Aqui no Instagram dela Que é Arroba Manuela Jacob Aham E sigam ela lá E também tem o Tik Tok, né? Que a gente tá postando Todas as coisas Sim, tem o Tik Tok Que a gente postou também Um... A gente postou também Um challenge do cabelo dela rosa Então vamos lá ver Que ficou muito legal Tik Tok é Arroba Vida da Manu Underline Fala aí, Manu O que você queria falar? É... Sabe esse negócio aqui? Sei, claro Quando foi pra lá Caiu um barulho Uma batinha mesmo, né? Então, comentem aqui Como vocês gostam do cabelo da Manu Rosa igual ficou Ou vocês preferem assim? Porque o sonho dela É a dar uma pintada Ela prefira mais assim É... Eu não sei É porque o outro é legal Mas eu acho que é melhor A gente só pintar mesmo Quando quiser com spray E deixar pra sempre Vocês podem comentar também Outra cor, né? Outra cor pra gente pintar o cabelo dela Porque lá onde a gente comprou Tem verde Tem roxo Tem vermelho Tem azul Sabe como que eu quero fazer? Como? Aqui, ó Sabe aqui? Isso aí? As mechas Uhum Eu quero pintar de azul Tudo bem, então Então pode ser um próximo vídeo A gente pinta de azul A gente pode gravar esse vídeo pra vocês também Claro, a gente pode ir pintando de azul Pintando de azul É O verde eu acho feio O verde ela não quer não É, o verde ela acha feio Gente, então, ó Esse vídeo ele vai ficando por aqui A partir de amanhã Volta a sair todos os vídeos Na Mansão Debbie Hoje não saiu Porque hoje é um dia Muito especial Hoje é véspera de Natal Então já vou desejar pra vocês aí Eu e todo mundo aqui do canal Vamos desejar a vocês Feliz Natal, pessoal E hoje então Não vai ter vídeo na Mansão Debbie Mas amanhã já volta a ter Porque hoje tem pouca pessoa também Me chega aqui no YouTube e tudo mais Então hoje é só pra quem é fiel E inscrito mesmo, tá bom? Então se você for novo no canal Se inscreve Se você é antigo E já é inscrito Compartilha com os teus amigos Deixa o like no vídeo E pessoal, é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado de verdade do vídeo Amanhã vai ser um vídeo sensacional Com a Marinha, com todo mundo Vai ser muito top E é isso aí, galera Obrigado por estarem assistindo a gente Mesmo hoje Em um dia muito importante E desejam muita paz, saúde E amor pra vocês E Feliz Natal aí pra galera É móis